A 17 vai brotar hoje na festa dos amigos Até o João Guilherme deu um salve Os influencers tão comigo O time já tá formado Quer midi, então faz um vídeo Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho Chama, manda o ombrinho Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho O time tá formado Quer midi, então faz um vídeo Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho A 17 vai brotar hoje na festa dos amigos Até o João Guilherme deu um salve Os influencers tão comigo O time já tá formado Quer midi, então faz um vídeo Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho Manda o ombrinho Chama, manda o ombrinho Manda o ombrinho Manda o ombrinho Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho Manda o ombrinho Manda o ombrinho Joga pra cima, destrava Chama, manda o ombrinho Manda o ombrinho O time tá formado Quer midi, então faz um vídeo Joga pra cima, destrava, chama Mandombrinho, Mandombrinho, Mandombrinho Joga pra cima, destrava, chama Mandombrinho, Mandombrinho, Mandombrinho É o DG Mateus caralho, é o Mateus da Sul, é o Meijan Polô Clube Benavid 17, fabrica de modelão Obrigado.